Olá fazendeiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje passamos o dia aqui embaixo de chuva Então a gente vai dar uma dormida agora Mostrar como é que fica a noite aqui o mapa pra vocês Amanhã a gente vai trabalhar com essas hortas aí, tá? Vamos começar o nosso jardim Inclusive deixei aberto aqui, vou tá fechando Tava vendo o que que precisa Já fui lá na loja, dei uma corrida lá, comprei Algumas coisas que precisava aqui, ó Comprei o adubo Comprei aí esterco de vaca aí, empacotado já E comprei também a semente que precisava, né? E a água a gente vai tá indo buscar amanhã, beleza? Agora a gente vai pegar, vai dormir Bem de boa, na barracona aqui E já era, né? Tem que selecionar até quando eu quero dormir Até 6 horas, 7 horas da manhã Daí fica dia mesmo Bora dormir aí Marca na manhã se chovendo Aí daqui a pouco já começa aí A ficar mais claro, né? Clarear o dia, tá? Bom, beleza Vamos lá, vamos começar a trabalhar aí Que nós ganhamos bem mais, né, rapaziada? Aí, ó Aí sim Vamos ver aqui o que vai dizer agora Se aqui só vem a produção Ou se é por aqui que a gente descarrega É, marco nada, né? Esse aqui pela frente, então Esse aqui pela frente, então A gente tem 749 litros de fertilizante, tá? Eu quero pra produzir morangos, ó E aí a gente precisa de água Então agora sementes Vamos carregar tudo isso daí, então Primeiro a semente Depois o estrume Ó, tá mexendo de estrume, tá? A adubo orgânico, hein? Pra as nossas hortes Vou caprichar ali em primeira em uma Encher tudo ela Depois a gente E aí pros próximos Pros próximos vídeos A gente vai cuidando das outras também, né? Mais pra frente, hein? Nós vamos pegar e vamos ter Nosso burral de vacas, assim Então Não vamos precisar comprar isso daí, né? Eu quero que as vacas gerem, hein? Ficar um Um negócio mais sustentável, né? Aí, mil tá bom, já Vamos começar, aí Não vou andar muito Porque você Bicho Muito no talo, não Porque ele gasta muito combustível Aqui eu vou ter que reduzir Provavelmente Porque ele vai apanhar Minha Olha, se duvidar nem foi tudo Ah, foi sim Falta semente Vamos lá pegar Que chuva, véia Não sei, eu acho que Não vai dar pra fazer nesse vídeo Indo Abrindo campo, daí acho que eu vou arrancar pedra Trabalho menos pesado Que abrir campo Com essa chuva O trator não vai dar conta Vamos ver o que vai cair Ah, filho da mãe Vamos colocar no outro Aí depois a gente joga o calcário Vamos arrancar as pedras Tudo certo Vou estar comprando um carrinho de mão, tá? Pra nós estar mexendo também Que daí ajuda Ou senão um tratorzinho bem pequeno Pra fazer esse tipo de serviço aqui, né? Projetos pro futuro Imaginando nós ter um baita Um hortifruti grangeiro Que massa Dá só com Com hortifruti, né? E com Com granjos aí, né? Também não queria esse daí Demora muito Vou dar um cortezinho aqui E já volto com o vídeo, tá? Olha aí Mais um só Aí a gente já finaliza ali Ah não, era um dois Eita Beleza Também o vídeo tá mais claro agora Rapaz, eu tinha esquecido de Ativar nosso recheiozinho Que eu uso aqui no 22 Que eu acho o 22 muito escuro Aí eu uso esse recheio aqui Só pra Dar um grau aqui Aí fica mais claro Fica mais bonito Mas fechou, ó 3.000 litros Vou tá jogando nessa outra aqui E aí Um vai ser produção de morango E outro Vamos produzir Alguma outra coisa Que eu tenho que ver ainda Que vai pagar mais aqui, tá? Vou baixar a caixa mesmo Senão não vai Deixa eu dar umas patinadonas Ai Eita Lasqueira Não, né? Eu não consegui fazer isso Atolar aqui, não Vamos devagarinho aqui Vamos ver se vem agora Eita Que a manobra foi mal calculada Ah, foi, foi Beleza Queria ver como que eu ia fazer Pra desatolares Eu ia ter que comprar um cambão Gartar ali E puxar Não apareceu nada Pra descarregar ainda Ah, agora Só por essa portinhola Show Falta agora Sementes E a água, tá? Bora, bora, bora Até ele pegar um terreno firme Ele vai ficar assim Se tivesse bem carregado Deve ser difícil Isso aí Aquele já vai firmar Aí, ó Aí É Quando você mexe Assim na terra Ficar esperto Se não Não dá B.O. Aí Por isso que não ia dar muito certo Nós estarmos arando hoje Abrindo campo Provavelmente ia dar Umas atoladas A semente é bem mais rápida Beleza Metade em cada 1.050 em cada um Aí fica bom Vamos tão perto agora Virei um piseiro Aqui, ó Tudo pisoteado Mesmo Vamos lá 1.050, mano É Pouco massa Tá bom Tá bem igual Vamos pegar a água Tomara que dê pra coletar ali Eu não gasto com uma caixona D'água Então vou ter que comprar Uma caixa d'água E aí vai sim Nossa grana Logo nós já vamos ter que partir Pra mais derrubada De madeira Parece que consegui aí Arrecadar uma verba Deixar esse reboco Aqui dentro Vamos engatar o outro De água Vai lá, bichão Vamos lá Vamos lá coletar Vamos ver como é que ele puxa Aqui Se ele é ligado em Um cardão Alguma coisa Não, né É, não sei se vai funcionar Porque eu não consegui ligar a elétrica Mas Vamos lá Vamos tentar Vou achar um lugarzinho Legal Vou fazer aqui Uma estradinha Pra gente tá coletando a água Eu basei árvores Daí, né E fazemos aqui A coleta Acho que vai ficar melhor Ah, dá pra recarregar Maravilha Aí, ó Que gostoso, né Pelamizamos uma grana Aqui, tá Ó o bicho descendo Então tá cheio Vamos lá Porque o armário Tá descendo De primeira Saiu firmão O que vocês acham Faço uma estrada Só que arando Pra gente sofrer Na hora de sair carregada Ou Ou faço ela pintada Dá pra fazer os dois tipos Deixa aí nos comentários Pra gente ver Vocês querem que a gente sofra Ou querem que a gente ande de bom Seis mil litros de água É pesado Ah, tá Apareceu aqui Vamos lá 50% aqui 50% na outra Acho que os moranguinhos Vão até ficar verdes Não Muito bem Ó lá Viu Tá tudo bem Muxo Sequinho Vê se eu preciso ativar Alguma coisa aqui Olha as minhas mudas De morango Tá executando já Dois litros Três litros Ah, topzera Acho que eu tenho que entrar aqui Pra gerenciar Pra não vender automático Pra ele sair ali Pra gente tá carregando Fazer uma carga aí Caminhão carregado De frutas e verduras Saindo do sítio Eita, pega Aqui provavelmente Vai sair a caixa já do lado Automático Olha como que a gente Tá piochado Na botona Andando aqui pro meio Top demais né É isso aí galera Vamos finalizando o vídeo Já estamos com 18 litros De morango Rapaz, acho que vai render bem Ali eu vou tá vendo O que eu vou fazer pro outro Espero que tenham gostado Nos próximos episódios Iniciamos aí Os preparos ali dos campos Arrancamos as pedras Tudo E vamos pôr pra arregaçar aí Tá E valeu Falou turma Até a próxima Fui Tchau 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 Obrigado.